A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, através da Operação Corrupira, apreendeu materiais que seriam utilizados em extração ilegal de minérios, em um garimpo instalado no distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira. A equipe constatou que, apesar da área ter autorização florestal, não havia autorização de lavra garimpeira, concedida pela Agência Nacional de Minério. A equipe apreendeu no garimpo ilegal uma escavadeira, 5 mil litros de combustíveis e dois motores de bombeamento de água. Além dessas apreensões, a equipe encontrou em posse dos garimpeiros uma arma de fogo, munições e facas. O responsável pelo garimpo foi preso e todo o material confiscado ficará à disposição da Secretaria de Obras do município de Altamira. A Operação Corrupira é realizada com o objetivo de combater a exploração ilegal da floresta amazônica nas regiões oeste e sudeste do estado, além de retirar o Pará do ranking dos estados que contribuem para a degradação da fauna e flora da Amazônia. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nos cinco últimos meses do ano PRODES 2023, de janeiro a maio deste ano, o Pará reduziu o desmatamento em 39%, se comparado ao mesmo período do ano PRODES anterior, com destaque para o mês de abril, que alcançou a redução de 70% e maio com 28%.